Meus queridos, tudo o que tu estás a fazer em modo normal, no teu trabalho, na tua casa, na tua atividade que tu tens de dia a dia, é algo que tu estás a fazer normalíssimo, praticamente nem sequer saias da tua zona de conforto, mas ao fazer exercício físico, estás a pôr outros músculos a trabalhar e tens que entrar neste modo, quase nem poder falar, quase nem poder mandar uma mensagem a alguém, nem mandar, nem fazer uma chamada. Tu estás muito, muito importante, tu exercícios físicos são importantes para todos. Não, 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 não. Mas agora, nunca chegamos até neste batimento, eu estou sentindo a ser daqui de baixo e nunca chegamos até isso. Estou com certeza.